E aí Diogo, traz uma salva de sono pra mim Obrigado Dê, olha que tem um dele, fala pra mim. Dê, olha que tem um dele. Boa? Não tô olhando. É, boa. Só eu, rapaz, agora? Merece um ponto. O que foi? Só eu? Não, é, acho que alguém tinha entrado junto contigo e saiu agora. Merece um reconhecimento. É. A nossa live aqui é a live. Cadê? É, professor, próxima semana já são as últimas aulas, né? É, eu vou abrir aqui o calendário pra gente ver. Mas tá, a gente tem que fazer aí duas, três atividades dos conteúdos, né? Acho que eu deixei uma pra fazer. Aí tem que fazer mais duas. A de hoje é da semana passada que eu não coloquei. Mas é, nosso calendário já tá bem apertadinho. Já é 19 do 5, né? Vou abrir aqui o calendário pra gente ver. Deixa eu distribuir. Só tô vendo aqui qual é o... O nome da live de hoje. Acho que é a live 4. É, alguém falou aí comigo. E aí, Asso, boa noite. E o pessoal tá vindo com vontade hoje, hein? Eu tô preparando aqui um Kahoot, certo? Pra daqui a pouco a gente começar. Deixa eu ver aqui. Tá, mais um. O que você quiser ver? Tá, mais um. Tá, mais um. Tá, mais um. Tá, mais. Tá, mais um. Obrigado. Obrigado. Opa, boa noite. Boa noite. Aqui, Doutor Lazarone. Como é que estamos? Beleza. Já já a gente começa, tá? Estou só preparando aqui o negocinho, esperando mais alguém entrar, tá? Certo. Tiro uma dúvida. Está reproduzindo na live o som da música, o som do vídeo que eu estou ouvindo em outra aba? Não. O som do seu? Não. Está só nós conversando mesmo. Entendi. Só o som externo, não o som interno do computador. É, eu acho que é só o microfone. Entendi. A não ser que você estivesse com... nas caixas de som, né? Talvez aí... É. O caso. É. Mas é só um notebook mesmo. É, tranquilo. E aí, meus amigos, eu vou até já adiantando aqui. Nós estamos quase para terminar o semestre, ó. Oi, Glória. Oi. Como é? É mesmo. Pô, Glória. Vamos ver aqui como é que está lá a situação. Vamos abrir. Até o professor de engenharia de software, engenharia de software 1, ele vai passar uma atividade... Próxima segunda-feira, ele vai passar uma atividade que já vai valer para a nota. Na verdade, nossas atividades valem para a nota ainda. Eu estou pensando aqui, se a gente tiver tempo, a gente montar, sei lá, a ideia é realizar um trabalho, sabe? Algo no aspecto prático talvez seja mais difícil, mas quem sabe um seminário. Entendeu? Só que aí eu preciso de muitas pessoas para a gente conversar sobre isso, né? Ter a turma aqui. Um seminário acontecendo individualmente, é? Não. Aí seriam com vocês, certo? A gente abriria a... A gente abriria um encontro nosso, né? E aí eu colocaria a apresentação para rolar durante a reunião. E aí vocês iam apresentando para mim, entendeu? Sim. Seria mais ou menos assim a nossa dinâmica. Acredito que me daria bom. Deixa eu ver aqui... Ah, cadê o calendário? Estário base. Eu colocaria essa atividade como uma pontuação a mais. E daria certo. Como um simulado que a gente fez em sala de aula? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa vai abrir. Não estou com o calendário. Não estou com o calendário acadêmico. 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 Não está com o calendário acadêmico. Não está com o calendário acadêmico. Não estou com o calendário acadêmico. Próximo dia. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sorinho. Na guitarra. Com clássico, com clássico. Pronto, vai dar certo agora. Vai começar? Vamos, agora vamos. Vamos começar o Iê. Já deu 20 minutos, né? Acho que não vai entrar mais ninguém. Boa noite, Chão. Vamos lá, próximo. Vamos lá? Boa noite, Chão, até a próxima. Não, ainda não, não é por aí, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte, meus amigos. Estão vendo que o Pedro está aí, Rayano, Redenberg, Valda Miácio e Lázaro. Boa noite, meus amigos. Vamos lá. O começo de toda a aula hoje, né? Hoje tem Carruth, viu? Nos últimos Carruths da disciplina. E eu tenho alguma coisa aqui para apresentar para vocês. Vamos primeiro falar sobre datas. Vocês estão vendo aí o calendário? Sim, abriu. Abriu, né? Show. Ok. Então, meus amigos, prestem atenção. Nós estamos aí no mês de maio, lá na data do dia 19. Certo? E aí, nosso calendário não foi alterado. Em hipótese nenhuma. Ele continua seguindo essa mesma estrutura. Certo? Aí, o que é que acontece? A primeira semana de junho, né? Que vai do dia 1 ao dia 5. Seria referente à aplicação das provas da N2, né? Avaliação parcial 2. E aí, como vocês podem ter percebido, a gente não vai ter essa oportunidade, né? Nós não vamos realizar provas nesse semestre. Nós vamos continuar com o nosso ritmo de atividade online, né? Como eu disse para vocês, tem uma atividade que eu coloquei lá, não foi? Que eu não cobrei como nota. É isso mesmo? Ou eu estou enganado? Foi a EAD4, né? Isso, exatamente. É a EAD4. Pronto. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu ver como é que está a produção dessas atividades. Como é que o pessoal andou trabalhando nela. A semipresencial 4. A gente tem uma lá e eu tenho 11 pessoas que participaram, já entregaram. Ainda falta aí mais 19. Eu acredito que vocês 5 já têm entregado, né? Eu vou entregar ainda. É a EAD4? Confesso. Mas está com uma atrasada lá, né não? É a EAD4? Ah, eu coloquei antes de entregar as notas de vocês. Ó. Na semana que entreguei a nota, se eu não me engano. Ah, para mim apareceu como atrasada. Fiquei nada aqui. Oxi. É o Pedro. Como é que está falando? É eu mesmo. Faz mesmo assim, Pedro. Está em tempo. Está lá. Não tem problema não, se está entregar é atrasada. Vai dar certo. Vou colocar lá. Está certo. Show de bola. E aí, né? Eu tenho o conteúdo anterior, que eu vou lançar uma atividade. E o conteúdo da... E esse conteúdo novo que nós vamos entrar agora, ok? Também vai ter atividade. Então, contando aí, a gente já faz três, certo? Fazemos três atividades. E eu quero propor um pequeno trabalho com vocês, né? Como a nossa disciplina é teórica, eu acho... Deixa eu ver, tem alguém falando no chat comigo. É, claro, sim, beleza. E como a gente, né? Não tem essa oportunidade nem de se encontrar presencialmente, talvez nem de sair de casa para realizar qualquer tipo de pesquisa, né? Aplicar alguma coisa. A gente vai realizar um seminário, né? Então, vai acontecer quando, professor, esse seminário? A ideia é que aconteça na semana... Que aconteça na semana de prova, ou seja, no dia 2, né? Se eu não me engano? Dia 2, terça-feira, dia 2. É, passei. Tá certo. E aí, como é que vai funcionar? Eu tenho alguns temas, né? Já separei uns temas aqui para vocês. E eu tenho 30 pessoas das quais eu acho que participam ativamente das atividades. 20, 22, né? E, assim, era a ideia que tivesse todo mundo hoje participando, né? Nós temos já nove comigo. Já temos nove pessoas. Mas, professor, assim, né? Só para... Antes que o senhor conclua. Você tem seminário em grupo, não, né? Seria. Meu Deus, eu não estou conseguindo trabalhar em grupo no trabalho, mas na faculdade. Não invento, não, homem. Pelo amor de Deus. Homem, dá certo. Dá certo. Pelo amor de Deus. Faz uma coisa mais individual, em nome de Jesus. No máximo em duplo. Não, não. Óbvio. Eu tenho o quê? Eu tenho participantes aqui. Menos do que 30, né? Não sei exatamente quem vai continuar. Mas, dado o número reduzido de participantes atualmente online, eu posso até trabalhar no esquema de duplas ou trios, né? Mesmo porque eu tenho, assim... Quantos temas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze temas. Entendeu? Então, tem muito tema. Tem mais tema do que pessoa. Online agora. E... E dá para trabalhar no esquema de duplo ou trios. Grupo, não. Eu falei grupo, mas é triaspo, né? A gente não tem uma... Não tem uma turma cheia para fazer isso, entendeu? Então, acho que você não tinha entrado ainda, Renan. Quando eu expliquei aqui para o Lázaro, a ideia era o quê? Receber o conteúdo de vocês, a apresentação, tá? E aí, eu colocaria para apresentar no... Na nossa... Eu compartilharia para vocês verem, e aí vocês iriam apresentando para mim, entendeu? E aí, eu passaria os slides, e vocês só falariam para mim o conteúdo. Entendeu? Agora, eu também acho que é possível... Eu tenho que compartilhar a minha tela, não é? Vocês conseguem compartilhar? Dá para compartilhar. Sim, compartilho, assim, da máquina. É de vocês, né? Pronto, também não é problema. Para mim, era mais prático. Eu preciso que vocês... Montem, elaborem o trabalho, estudem e apresentem. Ah, não. Entendeu? Para quê, mano? Ah, não, não, mano. Trabalhar, cara. Eu não estou dizendo, eu digo sempre por mim, o professor, gente boa, tem que ser mais o... nos trabalhos, entendeu? Gente boa, né? O professor, uma gente boa, tem que ser o pi nos trabalhos. Não, assim. Caramba. Não, vai dar certo. Não tem piedade, mano. Não tem piedade. Trabalha o dia todo aí, sofrendo. Que piedade. Eu não preciso de piedade com vocês, não. Ah, é, né? É que bom vocês para trabalhar, cara. Ah, é, então... Entendeu? Então, ó, a gente já se acertou, né? Então, vamos fazer essa brincadeira aqui no dia primeiro, no dia 2 de junho, né? Ok? Eu estou aqui, tem 10 dias para fazer o negócio. Tem 10 dias para fazer o negócio. Está pensando que rapadura é doce? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Certo? Eu fiquei curioso com os outros detalhes sobre esse trabalho. Quais serão os temas sorteados? Para apresentar agora? Eles serão muito complexos? Não, sorteados não. Vocês que escolhem. Eu só... Assim, há uma complexidade porque foge do que eu já apresentei, né? Mas se encontra dentro do escopo da área de segurança. Peraí, segurança e auditoria, né? Apresentando, parar de apresentar. Vamos lá. Apresentar a janela. Aqui. Compartilhei agora com vocês. Tem o nome, ó. Tem controles organizacionais, controles de mudanças, operações de sistemas, controles de bancos de dados, controles sobre microcomputadores, controles sobre o ambiente cliente-servidor, que pode ser estendido para controle em cloud. Então, piora aí. Controles... Ah, não. Já estava aqui embaixo. Em ambientes distribuídos, cloud computing. Política de segurança, controles de segurança, criptografia, vulnerabilidade em aplicações web, pen-test. Ou, se vocês me sugerirem um tema extra, esses aí, que vocês tenham mais interesse em apresentar, a gente acerta aqui e eu posso cogitar essa possibilidade, entendeu? Entendo. E aí, assim, como a gente tem pouco tempo, o ideal é que vocês já saiam hoje com esse tema escolhido, de preferência, vocês... O ideal é que vocês já... Vocês são em oito, né? Tem nada aqui comigo. Vocês já saíssem, pelo menos, com duplas aqui. Duplas ou trios. Porque aí... O que seria o quatro atrás de controle de mudança ou um atrás de controle de operação? Deixa eu ver... O que seria o número antes do título? Essa numeração aí é porque isso aqui eu peguei do... Foi um negócio de grupo que eu tinha montado. que eu não vou fazer. Grupo um, dois, três... Entendeu? Não tem. Nada que... diga respeito pra gente agora. Aí, né? Vulnerabilidade de aplicações do web. Show. Aonde? Não, não, não. Pronto. Esses são os nossos temas. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Vou melhorar pra vocês. Melhorou? Dá pra ler? Sim, sim. Eu tenho uma pergunta. Nossa, duas. Essa questão de vulnerabilidade em aplicações web, eu tenho que falar de forma geral ou eu posso pegar, por exemplo, alguma tecnologia... Não. Pode ser mais específico. Pode ser mais específico? Pode. Vocês definem a forma como vocês vão trabalhar. Certo? tanto mais geral como mais específico. Pra mim, não é um... Não é um empecilho. Não é um obstáculo. Só uma dúvida mesmo. Valeu. Beleza. Onde foi que você viu aí? Cadê? Vulnerabilidades em aplicações web, né? Vulnerabilidades em aplicações web. Show. Já tem um tema aí, Pedro? Tem um na cabeça, né? Não, mas você vai escolher esse tema? É, sim, sim. Pronto. Então eu posso botar seu nome, né? Pode. Já tem Pedro aqui na frente. Faltam um? Ou dois? Eu gostaria de ficar em controle de operação de sistema. Quem foi que disse? Alexander. Alexander... Alexander... Cadê você? Alexander Gomes. Alexander... Esse aqui, ó... Você pode achar um pouco mais difícil de encontrar com o Google, mas eu tenho uns slides meus sobre esse assunto aqui. Você pode dar incrementado. Eu tenho um sistema da empresa, aí lá tem um controle de acesso. Aí eu poderia utilizar a ferramenta como base para apresentação. Fica a forma que faz parte de controle operacional dentro do sistema que a gente utiliza. Show de bola. Entendi. Esse controle organizacionais, que é o primeiro, é sobre questões de auditoria, mais sobre empresa, é, professor? É, no âmbito corporativo. Corporativo. Coloca o meu nome aí, Ryan Anderson. Anderson. Mrs. Anderson. Pegou a referência? Pegou, não. Se puder... Aí sim, hein? Matriz, Matriz, foi. Foi. Espera aí, que o meu HD estava prostando. Lento aqui, mas deu certo. Mas eu falei, Anderson, Anderson, viu? Oi. Se você fizer qualquer referência a Matrix aí, ou numa sala, sei lá, do primeiro semestre, ninguém sabe o que é, cara, viu? Meu, nossa. Esse pessoal que nasceu depois de 2000. É, acabou. Não, eu nasci, mas eu vi Matrix. Eu gosto, né? Então, mas, caraca, é possível. Professor, estou esperando o Remake. Diga aí, cara. Quem é o Márcio? Professor, é isso, eu cheguei agora, eu terei como me explicar, você está passando trabalho, é? Como é? Diga, você está passando trabalho, é isso? Exatamente. É que eu cheguei agora. Com certeza, eu lhe deixaria a par. Com certeza. É assim, cara, o nosso calendário, ele não mudou, tá? E aí, a gente está se organizando aqui, para que vocês desenvolvam seminários para mim, certo? Como a gente não vai ter a chance de realizar as provas N2, então, a gente vai ter, já tem uma atividade que conta para N2 lá no sistema, eu tenho mais dois para colocar dos assuntos, do assunto que passou e do novo assunto que a gente vai introduzir hoje, e aí, a gente fica com três atividades e eu quero realizar uma espécie de trabalho, como foi o simulado, né? Na, 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 na avaliação, anterior, mas não vai ser um simulado, né? Dessa vez a gente vai de, de apresentação de simulado, tá? Então, como é que vai acontecer? Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, né? A gente entra no Meet, vocês compartilham a tela de vocês comigo, e aí, vai vendo, a forma de vocês apresentando. Basicamente, é isso aí, certo? Então, eu escolho, aí eu posso falar? Pode. Eu escolho criptografia. Criptografia. Lazzarone. É com Z, Z, Z. É com Z, final com I. Lazzarone. Pronto. Desculpa, coloquei lá, Lazzarone. É só um tema por pessoa, professor, é isso? Não, era para ser duplo. Ah, então... Então, se o Lazzarone tiver problema, eu posso ir com ele. É um prazer. Vamos fazer criptografia. Então, tá ok, Marcos Guilherme, então. Marcos Guilherme, show. Mas aí, tem mais alguém para escolher? Falta mais alguém para escolher? Professor, liguei. Ah, eu queria ficar com... Olha o chat aí, professor. Estou vendo, Valdomir disse aqui, irei ficar com o controle de meu computador. Valdomir, Valdomir. Valdomir. Ok. Operação de sistemas for a Lazzarone. Aí, Rayane e Anderson. Cadê o Anderson, hein, Rayane? Estou falando com ele aqui, cobrando ele na aula. Ele ainda não está online. Ah, exato. Ele está sendo escravizado aí para uma empresa ali acolá. Coitado. Valdomir, não está bem, né? O Anderson. Professor, eu gostaria de ficar ali com o número 8. Como é? O número 8. Vamos lá. Quem vai primeiro aqui? Pedro, você está falando? Ah, sim. É, porque provavelmente o João Vitor vai ficar na minha equipe. Se eu não me engano, ele está nessa cadeira também. Ele já tem equipe com ele. já coloca ele aí. Qualquer coisa a gente... Certo. Vai lá, Abraão. Você está falando comigo. Eu gostaria de ficar com o número 8. 8. Política e segurança. Controle de segurança. Política e segurança. Opa. Abraão. Abraão. Viga lá, Lazzarone. Não, só confirmando o Abraão. Queria a linha 8. Ah, tá. Beleza. Show. Falta mais alguém? O que você pensa para fazer um resumo? Vai ser o seminário. Sim. Com as atividades. Só que como vai ser o peso? Vai ser meio a meio? O senhor já tem uma base assim? Como vai ser a nota? Para dar nota, né? Na verdade. Eu penso em colocar dois pontos para cada atividade. Aqui a gente vai ter três. E o seminário valendo quatro. Ah, tá. Show. Show. Massa. Tem alguém falando comigo aí. Ruydenberg. Ruydenberg escolheu o ambiente distribuído. Lembrando, meus amigos, que é no âmbito da segurança ou da auditoria, tá? Vocês vão fazer esses, esses, falar sobre esses temas. Ou no âmbito da segurança ou no âmbito da auditoria. Que foi mais interessante para vocês. E o Alisson Christian está com o Ruydenberg. Show. Tem várias duplas já aparecendo. Valdomir, Lucas, Ruydenberg e Alisson, Lazzarone e Marcos, Pedro e João Vitor. Aí, Abraão e Alexandre, né? Vocês fiquem atentos aí e já vão convidando aí mais alguém e vão deixando esse pessoal à parte de como vai ser, viu? Aí vocês têm duas semanas para produzir esse material. E aí, professor, quanto tempo vai ser de apresentação, né? Oi, Valdomir. Professor, eu coloque também na minha equipe, Elton Jales. Elton? Valdomir. Vai ser trio, né? Elton, Jales. Algum desses dois, Valdomir, está vindo com frequência para as aulas online? Sim, sim, sim. Não, né? Então, tá bom. Vamos esperar. Então, como é que vai ser? Vamos colocar no escopo, no pior dos piores casos, né? Que todos aparecem. No pior caso, entre aspas, né? No caso de todos vão participar dos seminários, aí eu teria 15 duplas, no pior caso, né? 15 duplas. E eu teria que administrar pelo menos 15 a 20 minutos para cada um. Certo? Mas, como a gente está vendo aí que está formando, inclusive, já teve um trio aqui, e que eu sei que tem alguns alunos que meio que desistiam da disciplina, a gente está só esperando mesmo a confirmação. Então, eu acho que dá para fazer 20 minutos cada equipe, para a gente terminar no junho, terminar no dia 2 de junho, essa avaliação, digamos assim, né? Entre 15 e 20 minutos. Então, se programem para realizar essa atividade, tá? Entre 15 e 20 minutos. Beleza? Beleza, então, se for uma dupla, cada um da dupla pode falar 10 minutos. 10 minutos, exato. Tem mais alguém que está online aqui, que eu ainda não coloquei em nenhum tema, Robson Jairo. Acho que eu não coloquei você em temas. Você não escolheu ainda. Será que ele está online? Beber, roda, me, las, alunia, seleção da grau, né? É. Hoje estamos com 12, tá? Vamos esperar aí que mais alguém entre, tá? O pessoal gosta de entrar depois, já é mais de 7 horas. Então, sim, estamos acertados, né? Tudo ok para o dia 2 de junho? Eu vou colocar os temas e as equipes lá no Moodle, a data e o tempo. E eu vou esboçar lá um... Como é que se diz? Uma lista, né? Uma lista de tópicos que eu vou avaliar. Olha o Robson, tá aí. E aí, meu cara? Tu viu ali... Não sei se você escutou quando eu falei sobre os seminários. Olha o Alexandre. Dá certo. Já acertou com ele, foi? Não? Eu falei com ele. Quando tudo ok, eu coloco A. Cadê o Alexandre? Robson Jairo. Robson Jairo, Robson Jairo, aqui no modo de operação de sistema. Robson, pronto. Vamos lá, pessoal. E é no âmbito da segurança e da auditoria que você falou, né? Isso. Ou segurança ou auditoria. Beleza? Beleza. Isso eu tenho pra onde correr, né, Lazaro? Na criptografia... Não tem como sair do tema, não. Então, meus amigos, vamos começar a nossa aula, ok? Vamos começar por onde, professor, hoje? Hoje, deixa eu parar de apresentar lá. Hoje, vamos fazer um dos últimos carrutes da nossa disciplina. Cadê? 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 Eu vou mostrar pra vocês. Ah, não botei play ainda, não. Peraí. Vamos preparando, só lá, que hoje eu sentei desculpa pra não participar, não, viu? Ninguém aí sentei desculpa pra não participar hoje. Vamos lá, dá o play, DJ. E aí? Vai, vai, vai. Show. E aí? Agora eu vou compartilhar. Pronto. Tirar só a musiquinha aqui, essa musiquinha não tem que aguentar. Vamos lá. Então, esse é o link do Kahoot, tá? Vocês podem abrir o navegador ou pelo próprio celular, tá? E aqui tá o game, o pin do jogo, que é a numeração. Manda aí no zap ou então aí mesmo na própria... No chat? Tá bom. No chat. O cara não quer digitar, não, cara. Olha aí. Pode ir digitando, mano. Vai lá. Não acha que só o cúmulo dá preguiça, mano. O teclado é ruim, ó. O meu teclado é ruim, eu não gosto de digitar, não. Olha, você vê, o teclado é ruim e eu ainda uso mesa e digitalizadora. É o combo da tristeza. Caraca, ué. Tá, ótimo. Já botei aí o número. Vamos abrindo. Vamos abrindo. Já entrou o Abisson no jogo. Tô entrando, tô entrando. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê o Kahoot? Precisa de aplicativo? Não. Você pode botar kahoot.it e aí vai aparecer pra colocar o GamePin. Certo. Pelo navegador, então. Isso, exatamente. Pode ser pelo navegador também. O outro... Por isso que eu disse, hoje não tem desculpa, não. Só lá descarregando, não existe. Vocês estão em casa. Se estiver descarregado, tem o navegador também. No mínimo, vocês estão no computador. No mínimo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem duas pessoas. Alguém falou aqui no Rolto. Falou obrigado. De nada, bosta. Estamos aqui pra isso. Espero ver o trabalho de vocês o melhor possível. Tem quatro jogadores. Tem o Rapadura Man. Vixe doido. Olha, Rui de Bergo, Alex e o Oss. Quem é o Rapadura Man, bicho? Bora, bora, bora. Tem 12 caras aqui presentes. Só tem quatro jogadores. Simbora. Espera aí a galera entrar. Quanto mais vocês demoram... Eu vou ter que dar aula até 10 horas hoje, né? Tchê, Maria. Passa isso não, Rony. Vocês aqui estão precisando de jogadores. Eu preciso de jogadores no Carrot. Passa isso não. Vamos lá. 12. É pra jogação entrou quatro. Tem cinco agora, ó. Jovem gestante. Essa é a Jovem gestante. Jovem gestante. Você botou o PIN em vez do Nick, ó. Botou o Nick, muito bom. Ainda chegou aí o Game PIN do jogo. Game PIN, exatamente. É dando aula de um lado, balançando o menino do outro. Essa é a vida, Raios. Ô, bebê. Aí lá, vai lá, vai lá, vai lá. É a primeira vez que eu faço. Aí na minha tela tá dizendo... You're in. See your nickname on screen. É só digitar o nick. Coloca o seu apelido na tela. Você tem que escrever um apelido. Bota o teu nome. Bota o nome não. É que eu não encontrei um campo pra digitar. Não, é só... É feio mesmo. É feio mesmo. É tu clica lá no negócio e ele aparece pra digitar. Ah, é? Tá vendo que eu joguei. Eu só propus o jogo. Clica em alguma coisa aí. Algum lugar vai aparecer. Não, na hora que ele digita o PIN, se ele já digita o PIN, é só ele clicar pra digitar o nick. Ah, tá. Clicar. Onde será que eu clico? Rapaz. O PIN, o PIN, o PIN está aí, Valdemir. Deixa eu ver aqui. Eu vou lhe ajudar. Deixa eu abrir aqui. É isso. RUT T. O PIN, o PIN aqui. Ah, porque tá assim, ó. Você esquece que eu segue e vê quando eu mudo a aba do navegador? Tá aí, é só eu digitar aí os negócios. Não, entra de novo, então, Lovarone. Já que tu... Acho que tu tem que entrar de novo. Você entra, ó. O que rola aí? Carhote.it, certo? Aí vai aparecer o... Ah, sim, não, não. Ele já tá logado, macho. Já tá logado. Ele já digitou o nick, já. É, acho que foi. Deixa eu ver aqui na minha tela. Na mesma tela. Mas é só entrar de novo. Bota de novo aí. E aí, essa tela é a de espera. Aí, quando ele iniciar o jogo aí, vai aparecer as paradas. Isso aí. Abraão... Essa aqui é o PIN, né? Bota aí a sua tela pra... Compartilha a sua tela pra eu ver. Pronto. Não, espera. Pronto. Aí só fica aí, mano. Só fica aí. Ah, só fica aí. Hum, entendi. E é sal. Sal e brasa. É isso aí mesmo? É esperar começar, é? É. Pronto. Ironman. Foi o Ironman que chegou aí. É tu, é? Claramente. Não, ele já tá na Play, né? Ele botou o PIN como no fim. Ah, tá. Ele que é o PIN. Entendi. Saquei, saquei, saquei. Mas aí ele sumiu, o PIN aqui, viu? Alguém sumiu. Eita. Foi eu. Eu queria aprender a colocar meu nome. Pode estar de novo, mas só tem um amigo aí, mas aí bota o teu nome. Lazaroni. Bora lá, meus amigos. Eu tenho sete, falta cinco de vocês entrarem. Ah, cadê o Arsaro? Está lá? A Arsaro está lá. Cadê... Abraão? Abraão está lá. Abraão? Abraão está lá. Alexander, aparece, meu filho. Alex, está lá. O Azaroni está chegando. Marro? Bora, Marro. Cuida, Marro. Cuida, Marro. Chegou aqui o oitavo. Filho de Araújo. Chegou o filho do Filho de Araújo. Ah, para lá. Esse é o Valdomin, com certeza. Só ele fala que aparece. Só ele fala que aparece. Só ele fala que aparece. Pelo menos dessa vez, minha mãe não está participando. Eu estou no ouvido aqui, na aula de sistema distribuidor. O que é alguém? Cadê? Eu tirei alguém. Quem foi que eu tirei? Foi mal. Entra aí de novo. Eu tirei alguém. O Valdomin deve ter passado duas meia horas para achar, porque ele queria botar Pedro Filho e do Araújo, né? Aí demorou de volta. Foi o Ars que eu tirei? Foi, Ars? Só um pouco o cara que teve, não cabia tudo, não. Bora lá, você vai de novo. Eu prometo que não vou ficar da conversa de novo. No jogo. E o cara, mano. Absurdo isso aí. Foi sem querer, mano. Já alocou. O Deberto está só esperando. O Ars está chegando. O que é que está faltando ainda? O Robson? O Valdominho está lá, Valdominho? Pronto. O Ars voltou. Acredito que os outros estejam dormindo. Então, eu vou começar, né? Já tem nove. Os outros três é porque estão aí descansando. Então, meus amigos, vamos começar. Vamos começar. Então, estou para apertar no start, viu? Isso aí, está chegando a moto aí, ó. Eu dou um play. Vamos lá. Are you ready? Segurança da informação. Qual desses objetivos não é alcançada pela segurança com criptografia? É, mas só tem um... Só tem um... Aqui não aparecem os nomes. Aqui não está aparecendo a pergunta não, professor. Aqui só está aparecendo as figuras. É porque quem está pelo celular vê... Tipo, ou você escolhe ver a vídeo com as perguntas, ou você responde. Tem dúvidas. Tem que ficar mudando. Isso aí, negado. Vocês vão perder a primeira pergunta. Três respostas. Ah, quatro respostas. Eu não sei como é que ficou para vocês, né? Quem é que está no aplicativo? Quem é que está no web? Meu amigo, aqui não apareceu para você, não. Nem eu estou no PC e não apareceu. Para quem foi? Foi o Lázaro, não foi? Ou o Pedro? Fui eu. O quê? Eu tenho que ver pela sua tela e aí responder. Mas agora vai dar certo. Agora eu já peguei o tempo. Vai dar certo? Eu acho. Quem teve dificuldade aí? Foi por quê mesmo? Não deu para ver a pergunta? Não dava para ver a pergunta. Não dava para ver nem a pergunta, nem a... Nem a resposta. Ah, Maria. Não aparecia nem a cor dos quadradinhos, não? A cor aparece. Só a cor. Pronto. Então eu vou falar a pergunta e dizer os itens de cada cor, tá? Na próxima. Vai dar certo. Então, eu... Ó, a pergunta, essa primeira pergunta, esse quiz aqui é sobre esse nosso novo assunto, tá? Então é sobre criptografia. Então, a primeira pergunta era assim, ó. Qual desses objetivos não é alcançada por segurança com criptografia? Aí a gente tinha lá na opção vermelha, privacidade, na azul, autenticidade, na amarela, irrefutabilidade e na verdinha tinha disponibilidade. Então, quatro pessoas responderam e duas acertaram. Que foi duas pessoas responderam disponibilidade. A criptografia, ela não está lá para prover disponibilidade. Porque a disponibilidade, no caso, é você promover a manutenção, manter um sistema online, né? O máximo que possível, né? Baseado em qualquer adversidade que venha a acontecer, que ele permaneça disponível. Então, disponibilidade, normalmente, é algo que você vê em sistemas distribuídos, servidores web, por exemplo. Mas, esses tipos de sistemas, necessariamente, não utilizam a criptografia para funcionar, tá? Pode até utilizar para comunicar-se, pode. Mas, no seu interno, não é o objetivo de utilizar a criptografia. Bom, e aí, se você estivesse respondido, privacidade. A criptografia, ela mantém a privacidade da mensagem? Mantém, porque a ideia da criptografia é justamente você alterar a parte da mensagem para que ela não seja, no caso de qualquer captura indevida, né? Ela não seja entendida, né? Sem que você tenha o algoritmo de... Debra lá, desculpa. De descriptografia. De autenticidade. Também provê... A criptografia provê autenticidade. Afinal de contas, você precisa, em alguns algoritmos, de uma chave pública, de chave privada, ou de uma chave pública e uma chave privada. Ou seja, você precisa ter uma chave para poder desbloquear aquele conteúdo, por exemplo. Que é utilizado dentro de um algoritmo. E a irrefutabilidade. Professor, o que é irrefutabilidade? Tem uma vez que o cara me perguntou isso na prova, eu não poderia dizer exatamente o que é. E me bateu um branco tão grande, cara, que eu fiquei... Irrefutabilidade. Eu fiquei o ciclo de pensando. Mas vamos lá, né? Isso daí passou. A irrefutabilidade, na verdade, é quando acontece de... De qualquer uma das partes da comunicação, né? Tanto o emissor como o destinatário. Poderem comprovar que aquela transação, que aquela comunicação aconteceu, mesmo muito tempo após ter havido a transferência de informação. Certo? Então, por exemplo, que exemplo hoje a gente... Eu vou falar isso daí lá na aula, tá? A gente vai falar sobre isso. Ficou alguma dúvida sobre qual dos objetivos não é alcançada por criptografia? Não. Não, né? Para entender, né? Disponibilidade, então, é o estabelecimento do... É o estabelecimento do sistema. É o sistema no ar. Não é isso? É, exatamente. Quando o sistema, ele permanece ativo, mesmo nas adversidades, em situações adversas. E isso não é garantido pela criptografia. Não é um objetivo que você alcança ao implementar a criptografia. Então, seria essa a resposta da nossa primeira perguntinha do Kahoot. Posso passar para frente? Pode. Show. Então, vamos ver o paro, né? Puxa aí, ó. O Alisson vem em primeiro lugar. O Abraão conseguiu responder, Abraão. Fidi Pedro Araújo está em terceiro, com zero pontos. Ó, o Game Pim aparecendo aí em terceiro. E o Renderberg em terceiro, não. Quarto e o Renderberg em quinto. Então, ó, presta atenção, porque o tempo é curto. É 30 segundos, certo? Eu vou dar next, tá? Vamos para a próxima pergunta. Fiquem atentos. Olha lá. Cuis! Ficou falso. Segurança por criptografia protege informações classificadas como públicas, verdadeiro ou falso. Falso é azul e verdadeiro é vermelho. Sete respostas, oito respostas, dezoito segundos e, opa, nove respostas. Então, sete pessoas acertaram com certeza, né? Então, a segurança por criptografia não protege informações que são classificadas como públicas, porque a ideia de informação pública é que todos tenham acesso àquela informação. A menos que ela seja privada, desculpa, a menos que ela não seja pública, você pode até aplicar uma criptografia para esconder, mas informações ou comunicações tidas como públicas, você não utiliza criptografia, beleza? Então, eu tive sete pessoas acertando aí essa pergunta, clicando lá no falso e duas tiveram uma pequena dúvida, certo? Mas, eu acredito que não tem mais, né? Tá tudo de boa? Que boa. Tranquilo. Tem chat aqui, chefe quem falou comigo. Foi tudo planejado, a pergunta fica na tela dele, eu tomo o app. Tudo planejado. É aí, eu acho que não é teoria da conspiração, não, mano. Assim, né? Mas dá para entender. A sua risada, Rondi, já é maligna, né? Não é, não. Cara, é maligna, não. Minha risada é singular, é única. Bora lá. Próxima pergunta, mas vamos ver um páreo. Vamos lá, olha a sonha aí em primeiro lugar. O Iron Man em segundo, Alex chegando na terceira posição, Rapadura Man aparece na quarta e o filho de Pedro Araújo aparece em quinto. Mas Pedro, estou caindo em posição, Pedro. Papai. A melhor, você lembra que quanto mais rápido você responder e quanto mais assertivo você for, melhor. Beleza? Vamos simbora. Próxima pergunta. Quiz. Na segurança por criptografia, as chaves e ou identificações podem ser vermelho, algo que o usuário sabe, azul, algo que o usuário possui, amarelo, algo que o usuário adivinha ou verde, algo que o usuário é. E aí, deu certo, hein, meus amigos. Então, essa pergunta, graças a Deus, todos acertaram. Essa pergunta, na verdade, tinha três opções corretas e apenas uma incorreta, né? Então, sim, uma senha, uma segurança por criptografia, né, que utiliza chaves, desculpa, a utilização de chaves pode ser algo que o usuário sabe, como senhas, né, normal. Pode ser algo que o usuário possui, possui o que seria... A digital do dedo? Não, não seria exatamente a digital, mas sim um token, um cartão, um pendrive com o respectivo algoritmo. É o mais comum, né? O objeto. É o objeto. É o mais comum, né, nesse caso? Sim, sim. Na verdade, o mais comum é o que o usuário sabe, né, porque senhas estão aí, eu acho que há muito mais tempo do que os cartões eletrônicos, por exemplo, de crédito. Eu acho que a gente associa a criptografia com algo mais complexo, não algo complexo. A senha já está meio que algo... já é algo da nossa vida, entendeu? Muito, com certeza. E aí, a sugestão, né, de utilizar a biometria, né, seria algo que o usuário é, né, então a biometria é algo que o usuário é, então é uma identificação única por uma característica física. Leitura de retina, reconhecimento de voz, todos esses que seriam, quer ver quem fala aqui no chat? Algo que você é, né, é essa chama de trás. E aí, então, a única resposta que estaria errada se você respondesse é algo que o usuário adivinha. Não existe adivinhação em senha, não existe adivinhação em chave, em nenhum momento. Tem que haver uma chave exata para descriptografar quando você utiliza criptografia ou uma componente composta, né, seja de chave pública e privada, para realizar, né, esse determinado ato aí. Ok. Posso ir para frente? Bora. Dúvidas? Tem nenhuma dúvida não, ninguém? Então vamos lá, para, né, vamos ver o para. Todo mundo acertou dessa vez? Olha aí, a Alisson está pegando fogo. Alisson, zonfai, é... Esse, Alisson... Ele está roubando, ele está roubando. Acertou três. Na primeira pergunta, ele conseguiu ver as respostas e nem conseguiu. Aí não vale. Ele acertou três na lapada. Isso que significa isso aqui em inglês. Alisson has the highest chance of strength of freedom. Quer dizer que ele já acertou mais. Rapadura, man, superposição. Iron Man permaneceu em terceiro. E o filho de Araújo está em quarto. E o Alex está lá em quinto. Está ótimo. Está disputado, está disputado. Posso passar para a próxima? Bora. Está todo mundo aí já atento, né? Lá vai. Vou apertar. Presta atenção. Já vai. E foi. Quiz. Modelo primitivo de criptografia. Vermelho. Atacante pode capturar comunicação. A proteção está no segredo dos algoritmos E e D. Azul. Atacante pode capturar E e D. E a proteção está no segredo dos algoritmos C. Amarelo. Atacante pode capturar D. E a proteção está no segredo dos algoritmos C e D. E verde. Atacante pode capturar D. E a proteção está no segredo dos algoritmos E e C. É, essa daqui eu tenho que admitir que se você não tivesse visto a figura, não daria para responder. Mas eu vou tentar ajudar vocês, tá? Eu desculpei e acertei. É assim, a gente tem os modelos mais primitivos e os mais atuais, né, de criptografia. E aqui, desculpa, vocês estão vendo a imagenzinha da criptografia no primeiro plano? Sim, eu consigo ver. Sim, sim, sim. Pronto. Então, o M seria a mensagem, o E seria a entidade encriptografadora, aquele que realiza a criptografia, a entidade de encriptação, o D seria a entidade de decriptação. E o C seria o meio de comunicação, né, onde possivelmente o atacante poderia estar ouvindo a comunicação, ou capturando pacotes, digamos assim, da comunicação, né? Então, mensagem entra pela entrecriptação, passa pelo canal de comunicação, é decodificada na outra ponta e a mensagem volta para o seu estado original, lá no destinatário, né? Então, vamos aos nossos itens. Depois que você vê essa figura, tem assim, a vermelha, que seria a nossa opção correta, né, tem assim, o atacante C pode capturar a comunicação, mas a proteção está no segredo dos algoritmos CE e D. O que são esses segredos? É justamente a chave, chave de encriptação e a chave de decriptação, tá? Esses outros modelos que vocês encontram aqui nas outras opções, a gente vai destacar eles nos slides, né, do nosso conteúdo que a gente vai comentar daqui a pouco. que eu não vou explicar eles agora, nessa história, e eu tenho as figurinhas para mostrar para vocês, tá certo? Então, quem foi que chutou? O Pedro, né? Então, o Pedro chutou e acertou a primeira, né? O atacante pode capturar a comunicação, mas a proteção se encontra nos algoritmos E e D. Então, quando a gente vai lá, rapaduramente, passa o Alisson, eita, rapaduramente, eu tirei tudo. Aí, eu não acredito não. Aí, 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 jogou contra mim, né, cara? Não, cara, você saiu mesmo do jogo, né? Saiu, claro, né? Saiu. Não acredito não, mano. Então, ainda está no primeiro. Não acredito não. Maldito botão. E ele também, ó, o Alisson também, tirou. Dois, eu também, mano. Boa, isso de novo. Aí, não, aí, não surti, não. Aí, foi... Deixa eu ver ele reclamar aqui. Cara, desculpa. Caraca, cara. O pior é que o negócio é... Não, não tem essa de mouse. O negócio... Ele passa, aí, dá o hover, e aparece assim, ó. A listra. É verdade. Exato. É que eu estou com o mouse, mano. Acho que esse nó está com defeito, pô. Não, está com defeito, não. Caô, desgraçado. Aí, não, não, não. Não está aqui, não. Que feliz desse mouse está clicando da doidada. Eu dou um clique, aí o bicho dá 10, dispara 10 de uma vez. Aí, pegou vocês sem querer. Volta aí para o jogo, mano. Vocês... Acho que não vota com a mesma pontuação, mas... Ainda está no primeiro. Volta com zero. Volta com zero. Foi mal. Vamos para frente, né? Vamos para frente. Ajudei a dar apoio moral nos caras que ficaram. Eu vou para frente. Tinha acabado de passar o ar, cara. Criptografia consiste basicamente em... Vamos lá. Vermelho, códigos. Azul, letras. Amarelo, texto. Ou... Verde, cifras. Tem a musiquinha de fundo. Dois segundos e sete respostas. Uh, acabou. Está aí, meus amigos. É isso aqui, certo? Alguém foi em cifras, se deu bem. E a grande maioria foi em códigos, que se deu muito bem também. Então, para essa pergunta, haviam duas respostas corretas, né? Seriam códigos e cifras, né? Por que não seriam letras e textos? Porque no final das contas, letras e textos seriam aqueles... O conteúdo a ser modificado, traduzido, criptografado, tá? Então, o que seriam códigos, o que seriam letras? Cifras, perdão. Os códigos seriam equivalentes ao texto. Seria o texto criptografado. E as cifras seriam o equivalente a letras, né? Do texto criptografado. Então, basicamente, a gente vai falar cada um desses assuntos, tá? Aqui é só o esquenta do novo tema da nossa aula de hoje, tá? É o pódio que não reflete, tá? O que aconteceu durante a partida. Não, era para eu ganhar, era para eu ganhar, porque, né, eu acertei aqui agora. Um avisturdo, macho, um avisturdo isso, eu estou em choque. Eu ia ganhar, ó. Deixa eu tirar a musiquinha. Ó. O Iron Man primeiro. Mas, hein, Ronson? Pedro C. Araújo em segundo. Ronson. E o Alex em terceiro. Oi. Ronson. Acho que tem alguém tentando entrar na live, aguardando que permita. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem sim. É o Júnior. É o Júnior. É, Pedro, você ficou em segundo, Pedro. Não, macho, não, eu era o rapadura mesmo. O cara me tocou. Não, você é o filho do Araújo. Ah, já tirei ele sem querer. Não, não, isso aí eu fiquei, era um ponto. Olha aí, eu, eu, particularmente, acho que todo mundo fez um bom jogo. A questão aí, Ronson, das cifras, né, eu, por exemplo, coloquei códigos, porque eu acho que, por exemplo, textos e letras não refletia exatamente o que era a criptografia. E cifras também. Eu acho que eu, na minha concepção ali, as três perguntas, elas, as três, né, era texto, números, né, era, como é que era? Códigos. Era letra, texto e cifra. É, eu acho que códigos refletiam melhor, tipo, a junção das três, sabe? Não sei se dá pra entender. Gosto. Não, não, eu compreendo, compreendo. Mas eu lia só, realmente, porque a cifra também era, porque a cifra é a menor parte do código, assim como a letra é a menor parte do texto, entendeu? Sim, 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 justo. Pronto, era só, só, era só mesmo isso pra esclarecer. Então, meus amigos, muito bom jogo, o que importa é o conhecimento, não é o pódio. Não, o pódio eu ganhei, eu ganhei, pra mim eu ganhei. Tá bom, isso aqui, o que interessa é você estar satisfeito consigo mesmo. Agora, agora, né, eu tenho aqui 13 participantes, olha o Júnior aí, e aí Júnior, dá um alô aí para o pessoal. Boa noite, Rônison. Boa noite, pessoal. Desculpa pelo atraso. Boa noite, não, relaxa, tá de boa. Te perdoa. E aí, meu cara, deixa eu só avisar aqui o, opa, chegou o Marcos Henrique. Tem 14? Cadê? É pra ter 14. Mas, às vezes, mais tarde ele adiciona aqui. Então, Júnior, tu perdeu o sorteio do Corsa, tá? Que o Pedro tava sorteando aí. Acredito, Cachá, que pena, mas... E o Marcos Henrique. Não se preocupe, não, era alienado, então, não perdeu muita coisa, não. Ah, tô no lucro. Vamos lá, pessoal. Pra quem vem chegando aí, né, estamos com 15, né, dos 30. Eu propus pra quem estava no início da live, realizar o seminário, como parte da nossa nota, e ele pôs, tá? Então, o que acontece? No final da aula, a gente vai continuar completando essa lista com quem não estava no primeiro momento, certo? Então, de só... Sai. Oi. Acabei de falar aqui com o João Vitor, e eu tenho certeza que ele só tá em sistemas distribuídos. E o... Ah. Aproveitar aqui, já que o Júnior chegou agora, ele poderia, se ele tiver interesse, entrar na minha equipe, né? Quem é? O Júnior. Júnior. E aí, Júnior? Qual é o assunto da tua equipe, hein, Pedro? É... Lugarabilidade e aplicação web. Pode ser também. Eu tinha me candidatado ao banco de dados, mas a da web também é interessante pra mim. Pode ser, Pedro. Tem conhecimento da parte da web também? Sim. Não, pronto. Não que seja requisito, né, mas acho que... Eu tenho matéria bem bacana sobre segurança na web, aí eu acho que a gente pode... É porque... É porque se você não souber alguma coisa de web, o Pedro não gosta de pessoas que não sabem de web, sabe? O que é que é a mesma? Tô brincando. Ah, então, meu Deus, acho que ele vai gostar de mim, acho que eu tenho algumas coisinhas aí, feitas no web. Tá ótimo. É... Não, não é sorteio, Marco. Você pode escolher o tema. Você pode se afiliar, né, com mais alguém. Eu acho que tem algum grupo aqui que tem só um. Ou não? Não. Tem dois aqui. Dois, três. Tem dois. Ó, o Abraão tá sozinho aqui em política de segurança. Dependendo do tema, posso aceitar até três pessoas, tá? E aí, lembrando que... Criptografia, Marcos Henrique. Eu tenho uma dúvida. Diga. É, a vulnerabilidade em aplicações web. É independente da linguagem, né? Esse é o auto-sumbo é melhor. Dependente. Não pode... HP, se é vulnerabilidade em Java, se é... Independente, né? Exatamente, independente. Beleza? Isso aí não depende de... Você pode apresentar uma metodologia, você pode falar sobre os principais problemas, temos os principais ataques, você, vocês é da equipe ou do trio, né? É que fazem o conteúdo. Se vocês quiseram as dicas, eu posso sugerir, né? Temos dentro da área. Mas, assim... Eu vou falar com o Júnior aqui e também a outras pessoas que também tem interesse, né? Já que é em trio, né? Pode entrar mais uma pessoa que estiver fora para falar comigo que a gente entra. Já tem uma sugestão, né? É, assim, porque eu estou bem animado nesse tema aí. Eu já estava precisando a respeito com a tecnologia do trabalho, a respeito de segurança, e eu posso sugerir lá e explicar direitinho melhor para a gente montar o grupo. Olha, Marcos, tem duas pessoas no tema de criptografia, né? Você conversa aí com eles para alinhar? Se dá certo você entrar na equipe com eles? Tá certo? Por mim, eu não tenho problema. E acrescentar isso aqui. Eu acho, Anderson, que três pessoas é ok, sabe? Três pessoas. Em outras disciplinas, o professor trabalhou também com três pessoas e foi de boa. Acho que fica ok. Justo. Porque, assim, até três pessoas é viável, né? Por exemplo, 20, 25 minutos. Num grupo com três pessoas, eu conseguiria, assim, permitir que a apresentação tenha até o máximo de 25 minutos, que eu achei um tempo legal para cada um. Tá? Então, o Marcos... Henrique. Alinha aí com o Lazzarone, tá? É ele e o Marcos Guilherme que estão com o tema. Se der tudo certo, eu acrescentei o nome aqui, tá? Só colocando, por mim, das dúvidas. Henrique. Por mim, tudo bem. Pode participar, Marcos Henrique. Então, aí vocês... Troquem figurinhas, né? Porque vocês têm que aprontar o material, juntar, para poder apresentar. Lembrando que a apresentação, de novo, é entre 15 e 20 minutos. Para grupos de três, até 25. Esses são os temas que estão sendo apresentados aí. Tinha mais alguma coisa que eu não lembro agora, mas eu vou lembrar, tá? Sobre a apresentação. E até o máximo de três, é interessante. Depois de três, eu acho que não é legal. Certo? Posso continuar a apresentação? Posso começar a aula? De verdade? É isso, vai dar oito horas. Show. Vamos começar. Só um minuto. Acabou, tá bom, tá bom, né, Rony? Acho que já tá bom. Acabou o quê? Começou agora a aula, Márcio. Tá de brinco. Você tá aí de brinco, meu papai. Você tá aí de brinco. Deixa eu colocar aqui a apresentação. É porque a aula é dinâmica. A gente resolve o trabalho, resolve o carrute e depois toma conteúdo. Rapaz. Como é a apresentação? É, por aqui mesmo. Ou vocês compartilham a tela comigo, ou mandam o conteúdo pra eu apresentar, né? E aí, eu vou passando e vocês vão falando. É como um seminário convencional. Como um seminário convencional. E aí, quando começar uma apresentação, a equipe fala, eu dou algumas considerações e passa pra próxima. É isso aí. Ah, a pontuação do seminário. Quatro. Como foi no simulado da primeira avaliação. E vão haver três atividades. Já tem uma postada e faltam duas. Né? A do conteúdo anterior e a do conteúdo de hoje, que é a criptografia. E aí, cada uma das atividades valem dois pontos. E aí, a gente fecha o dez. Beleza? Todo mundo que chegou depois, compreendeu? Nenhum problema não, né? Aqui, show de bola. Ótimo. Vocês estão já vendo a apresentação? Já. Sim. Sim. Então, aqui é a aula quatro, a aula cinco. Eu tenho que alterar, certo? Então, a gente vai falar de segurança por criptografia. Vamos ver algumas definições básicas. Vamos entender os modelos, né? Os diferentes modelos. A gente já falou sobre o tipo, né? O mais clássico. Mas existem outros. E os tipos de criptografia, né? Então, quando você implementa segurança, criptografia, para garantir a segurança, você tem alguns objetivos, né? Para realizar durante essa segurança. Você pode escolher ter privacidade, autenticidade, integridade, irrefutabilidade, né? E o importante, a obscuridade na comunicação, digamos assim. Desculpa, obscuridade não significa segurança. Mas vamos falar sobre cada um desses tópicos, né? A segurança por criptografia é quando eu preciso implementar a privacidade. É quando eu preciso transmitir a informação ou disponibilizar determinado dado ou informação somente para pessoas autorizadas, né? As pessoas para quem eu estou remetendo aquela mensagem. Então, a ideia é o seguinte. A partir do momento que você tem a evolução da comunicação, né? Quando você envolve dados, pacotes, de uma ponta a outra, a gente tem uma alta taxa de transmissão, uma alta largura de banda, porém, a gente não tem, digamos assim, mecanismos de segurança propriamente desenvolvidos para pegar a informação do ponto A ao ponto B, tá? E aí, como cada vez mais as taxas foram se elevando e menos mecanismos de segurança foram desenvolvidos, e aí a gente subiu para o alto nível, tá? E foi implementando essa segurança a nível de aplicação. Então, a criptografia é isso. É uma mudança na mensagem que você transmite de uma ponta a outra, de uma aplicação à outra, para impedir que os dados sejam capturados, os dados, uma vez capturados, sejam modificados e retransmitidos, por exemplo, o caso, um dos ataques mais clássicos, né? O man in the mirror, né? Que é o homem do meio, que é aquele cara que fica escutando a comunicação, né? Só capturando o pacote, e aí determinada informação que ele acha necessário alterar, ele altera e reencaminha. Então, ele fica fazendo esse tipo de trabalho para alterar a comunicação entre sistemas, alterar essa comunicação entre as partes. Então, a privacidade é isso. É você implementar a criptografia de forma que somente a informação esteja disponível para as pessoas autorizadas, ou para aplicações autorizadas, usuários autorizados. Autenticidades, né? Então, os dados somente são gerados pelas pessoas autorizadas. Então, quem é que gera essas informações? Qualquer um pode gerar? Não. Tem que ser exatamente uma pessoa autenticada, que tenha permissão para isso. Então, por exemplo, um ataque do man in the mirror, como eu mencionei agora há pouco, em uma comunicação que não implemente criptografia, ele pode muito bem desempacotar qualquer informação dos pacotes capturados por ele, alterar e reenviar. Por quê? Isso é permitir, professor? Com certeza. Quando você fala, por exemplo, de transmissão de dados, você pensa logo que a mensagem que você vai passar pela rede, ela vai ser quebrada em pacotes. Então, a nossa estrutura hoje de protocolos, né? Das regras que os computadores têm que implementar para realizar a comunicação pela rede, um dos mecanismos desses protocolos, chama checksum, e dentre outras funções do checksum e da comunicação por protocolo, né? Por essas regras, está a utilização de uma numeração que mostra a ordenação dos pacotes, como eles vão saindo da máquina emissora. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que qualquer ordem que os meus pacotes cheguem do outro lado, eles podem ser remontados, reclassificados, baseados nessa ordem, baseados também na validade do dado, né? Que é testado pelo checksum. E assim, a autenticidade, uma vez que um pacote é capturado, se quem alterar, né? É um pacote criptografado. Eu não tenho o algoritmo para decryptografar aquela mensagem. Então, para eu poder enviar, eu capturei esse pacote, para eu reenviar um que me interesse para o destino, né? Eu teria exatamente que ter o mesmo algoritmo de criptografia, né? E ser alguém autenticado, né? Permitido a enviar aquele pacote. Porque senão, ele vai chegar lá no destino, e uma vez que foi reestabelecida a conexão, no destino vai acusar que não é um pacote legítimo que está chegando lá. Certo? Então, isso é a autenticidade, porque não foi a mesma máquina que gerou os pacotes enviados lá no primeiro caso. Integridade. Modificações não autorizadas nos dados, sejam elas intencionais ou não, né? Podem ser facilmente detectadas. Então, é... Tem alguém aqui falando comigo no chat. Não é? Vou colocar quem? Alexander, tem como colocar o Rodrigo na equipe? Ah, tá. Aí é a conversa de vocês de equipe. Eu acredito que todos vocês estejam no chat, no grupo do WhatsApp, né? Então, quem não estiver, quem entrou aqui por outros meios, por favor, me manda um número para acrescentar. Caso contrário, estão todos no chat, ou no grupo do WhatsApp, vocês já pegam o contato um do outro e vão conversando por lá mesmo. Certo? Já para aumentar aí a interação entre vocês. Só acho, né? Só a dica. Integridade, né? Então, vamos lá. Aonde é que a gente vê essa questão da modificação nos dados? Não sei se vocês já ouviram falar de blockchain. Eu acredito que já, em algum momento. E aí, vocês... Alguém consegue me dizer o que é a blockchain? Sem pesquisar no Wikipedia. Tem a ver com o dinheiro virtual? Tem. Na verdade, o blockchain, ele é uma aplicação, né? Que consegue... Que consegue validar determinadas transações financeiras, tá? Rony? Rony? É... A definição de blockchain, eu não sei precisamente informar. Mas eu já tive contato, uma época eu trabalhei muito no ramo da imobiliária. E o que é que algumas empresas muito fortes hoje estão fazendo com o uso do blockchain, né? Eles usam, se utilizam da criptografia para validar documentos. Então, eles meio que conseguem esse mesmo documento, eles conseguem criptografar e dividir em vários servidores. A mesma cópia do documento. Então, meio que... Se um conseguir invadir um servidor, se um determinado hacker conseguir invadir um servidor e conseguir apagar todos os documentos que tem lá, não teria problema, porque esse mesmo documento, ele estaria... Ele estaria replicado em dezenas de outros servidores mundo afora, né? E aí, tipo, a nossa própria máquina poderia ser até mesmo um hospedeiro desses documentos, né? Então, as empresas hoje em dia, principalmente o filiado em cartó... Afiliado a cartórios, né? Estão se utilizando muito dessa tecnologia. Justo. O blockchain, ele é um sistema distribuído, né? Que garante a integridade, né? Baseada em criptografia de documentos, transações. Na verdade, ele é uma aplicação genérica que serve para diversos ramos, né? Na verdade, um deles pode ser com certeza utilizado para validar documentos. Mas acontece o seguinte, essa questão da integridade também está associada lá na irrefutabilidade, né? Com o blockchain. É o seguinte, uma vez, eu vou colocar no âmbito lá das transações financeiras. Uma vez que uma determinada transação é realizada, né? E essa transação é feita usando o blockchain, ele vai ser anexado a uma cadeia, né? De blocos. Essa, que é o blockchain. Essa cadeia de blocos, ela é distribuída em diversos servidores, né? Como o Júnior falou. E dessa forma, qualquer modificação que venha a acontecer por qualquer motivo, em alguma transação, ele pode, que altera a integridade de uma transação ou de um documento, né? Como foi posto pelo Júnior. haveriam outras máquinas, né? Aquela informação estaria replicada em outras máquinas para apontar que aquela informação ali foi alterada. Então, o blockchain é, na verdade, é um sistema que garante, que assegura, que assegura que o... que a determinada transação não seja alterada, né? sem que seja percebida um documento e, né? E fora a disponibilidade, uma vez que você tem aquilo ali replicado em múltiplos sistemas. Entendem? Então, o blockchain, ele garante a integridade de transações, tá? Ou seja, qualquer alteração que venha a acontecer, as outras máquinas, né? Não vão entrar em acordo com aquela alteração porque eles vão ter o documento original, entre aspas, né? armazenados dentro do blockchain. Então, essas modificações podem ou não ser intencionais, né? Mas elas podem ser facilmente detectadas. A questão da irrefutabilidade, né? Então, quando você tem uma comunicação entre duas partes ou uma transação, como eu acabei de mencionar lá no blockchain, a irrefutabilidade também é uma característica que está lá no blockchain porque você não pode negar que realizou aquela transação. É quando nenhuma das partes pode dizer que não foi ela que fez, né? Elas não podem negar que foram elas ou ao contrário, né? Elas podem atestar, né? Mesmo que a transação, mesmo que a comunicação tenha passado, que alguma delas participou daquela comunicação, né? Então, a irrefutabilidade é uma característica que diz onde o autor dos dados, né? seja emissário, seja destinatário, né? Não pode negar a autoria, né? Dessa, da criação dessa informação, da emissão dessa informação, né? Um ponto importante, né? Que eu tinha comentado aqui atrás, é que criptografia não é o mesmo que obscuridade, não é esconder a comunicação. A comunicação vai acontecer. Você está alterando a mensagem, o sentido da mensagem, o sentido não, né? A sintaxe da mensagem para que ela, ao cair em mãos erradas, né? Ela não faça sentido, né? Para o atacante, para o capturador, para a pessoa que capturou a informação. Beleza. Tem alguém? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguém no chat? Não, ninguém? Sim, quando você falou que com a criptografia é possível rastrear quem foi que fez a última alteração. Com o blockchain. Ah, no blockchain. Isso aí tem a ver com criptografia, no caso. Sim, ele é baseado em criptografia. É que quando você falou nisso, eu lembrei também do Git. Então, o Git, ele usa alguma espécie de criptografia também. Porque as alterações, elas são identificadas de onde foi que partiram. Não, consegue, com certeza. Na verdade, o envio, né, do, quando você configura o Git, não sei se vocês já fizeram isso, quando você configura o Git, você tem que gerar uma chave, trazer aquela, a chave gerada lá no próprio site do Git, né? Eu já usei GitHub, GitLab, por exemplo, você pega aquela chave, traz para dentro da sua máquina e só aí é que é possível você subir ou trazer qualquer coisa lá do Git. Entendeu? Só uma vez que você tenha o, a chave pública para realizar a comunicação com o servidor do Git. Entendeu? Ele sim utiliza de criptografia para realizar essa comunicação. Sim, quando eu usei o Git, eu gravei o meu nome, o meu e-mail, talvez esse procedimento que você esteja falando seja para usar o Git em conjunto com o GitHub. Eu não cheguei a fazer isso. Eu normalmente uso o Git, por exemplo, na linha de comando. Eu uso uma linhazinha de comando aqui e subo meus projetos, mas assim, os comandos são os mesmos, é igual, para que haja comunicação, tem que haver essa troca de criptografia entre o cliente, que é a sua máquina, e os servidores do Git. Entendi. Entendeu? Tem que haver esse rendishake aí. Beleza? Mais alguém? Tem alguma dúvida? Dona Rayane, Pedro, Júnior? Não, não, não. Não. Que boa. Alô, Marcos, qualquer um dos Marcos, dá certo, se vocês tiveram até, Pedro, Rui, 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 está tudo ok, né? Tem que virar. Show. Ainda tem mais 10 minutos de aula aí, vai dar certo, né? Vamos lá. quando você utiliza criptografia, quando você decide implementar o mecanismo de criptografia, né? Essa é a pergunta que a gente deve ser. Será que a gente realmente precisa criptografar toda a informação que sai da nossa máquina, ou que pertence a um sistema distribuído, por exemplo? Então, quando você vai pensar em implementar a criptografia, a primeira coisa que se deve analisar são os tipos de informação que você quer transmitir. Transmitir ou proteger, né? Por exemplo, se ela for uma informação sensível, uma informação importante, uma informação no mínimo, né? Que contenha dados privados, já é um requisito básico, né? Para você implementar um mecanismo de criptografia, né? Seja a nível de arquivo mesmo ou dentro da comunicação via pacotes. Então, quando você implementa uma criptografia, segurança por criptografia, você utiliza chaves, né? Que podem identificar o usuário daquele mecanismo. Por exemplo, cartão de crédito ou tokens, né? Os smart cards, como tem muitos no mercado aí, podem ser algo que o usuário possui, né? Lembra que a gente falou sobre isso lá no Kahoot? As chaves de identificação, né? Que podem possuir criptografia, pode ser algo que o usuário sabe, pode ser algo que o usuário possui, ou pode ser algo que o usuário é, né? Então, quando eu digo que é algo que o usuário é, está referente às suas características físicas, né? Que podem ir de voz a digital, a biometria, né? A íris, formato do rosto e qualquer outro tipo de mecanismo, né? No futuro, até talvez DNA, sei lá. Algo que o usuário possui, cartão, um token, pode ser um pendrive, teve um software antigamente, cara, das antigas, era, eu não lembro agora o nome, era algum software proprietário para leitura de tela, sabe? E para você desbloquear o aplicativo no computador, você precisaria de um desses tokens, né? Que era um, tinha uma espécie de pendrive, né? Com a informação criptografada para fazer com que a aplicação funcionasse. Então, a tela só seria lida, né? Usando aquele sistema, se você tivesse esse vento de cartão, tá? Então, senhas, você pode utilizar de senhas para descriptografar suas informações, né? Algo que o usuário sabe é normalmente o mais básico de todos os tipos, né? Mas aí surge um grande problema, uma vez que você tem uma gama de tipos de chaves amplo, né? Digamos assim, vem aí um problema que é justamente o gerenciamento, né? De todas essas senhas, de todas essas chaves. Então, aí você para para pensar, a gente falou isso lá em controle de segurança. Será que é ideal que eu tenha uma única senha forte que eu utilize para todos os meus sistemas? ou é ideal que eu utilize diversas senhas diferentes para diversos tipos de sistemas? Aí você fica entre a cruz e a espada, porque quanto mais senhas você tem, mais coisas você tem que lembrar, né? E quanto menos senhas você tem, mais fácil de em algum momento a sua senha ser descoberta, né? Dependendo do sistema. Pode ser porque ele tenha menos segurança do que outros sistemas, ou mesmo pela quebra da segurança em si, né? Pela quebra da criptografia. Então, tem alguns ataques, como por exemplo, o mais clássico, o mais padrão de todos, né? Que é o que eles chamam de ataque de força bruta, que é quando você tenta decriptografar uma chave tentando todas as combinações possíveis, né? Então, é... gerenciar a chave. Se você tem uma única chave, você tem mais propenso a acabar sendo, né? Tendo essa sua senha descoberta. Quando você tem múltiplas chaves, você é mais propenso a acabar esquecendo algum delas, né? Então, surge mais um problema que é a questão dessa distribuição de chaves, né? Todos os tipos de sistemas que você já fez, login, ou de alguma forma já se autenticou. Será que você realmente vai lembrar cada um desses sistemas? Cara, eu fiz tanto plugin ultimamente, eu no passado, né? Que até hoje eu não vou lembrar nenhuma dessas senhas. Eu dou graças a Deus quando o sistema normalmente pede a conta do Gmail, né? Do Google como método de autenticação. Mas, por exemplo, é um risco que eu estou correndo, né? Se a minha senha do meu e-mail for capturada como já aconteceu uma vez, pode ser que eu perca aí múltiplas informações, tenha minhas informações assaltadas, digamos assim, perdidas de assalto por qualquer cara que venha invadir o meu sistema, o meu computador. E isso pode acontecer com qualquer um. tá? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos só passar por esses conceitos básicos aqui, tá? Droga, tirei esse querido. Oi. Não, nada. Falei só. Tá certo. Deixa eu ver, alguém falou aqui no chat que fez aqui com o que do Alessandro. Vamos falar dos conceitos básicos e aí, na aula que vem, a gente passa para modelos. Aqui. Então, conceito básico, criptografia, a arte ou ciência que trata das técnicas de tornar uma mensagem profusa, incompreensível para qualquer pessoa ou sistema, né? Que não seja o próprio destinatário, seja a própria pessoa ou sistema que deva receber aquela comunicação, né? Então, quando você tem, quando você tem uma 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 comunicação onde você aplica a criptografia, numa comunicação básica, você tem alguns elementos mínimos, né? Que é o que? O emissor, destinatário e a mensagem. Quando você, é, a mensagem e o caminho, né? Que leva a mensagem do ponto A ao ponto B. Quando você implementa o algoritmo de criptografia, algum tipo de criptografia, você acrescenta aí dois pontinhos, dois objetos novos nesse nosso modelo, né? Cadê? Que a gente viu bem aqui. Eu tinha mostrado essa figurinha aqui, né? Você acrescenta esses dois objetos, que é o encriptador e o decriptador, né? É a entidade de criptografia e a entidade de decriptografia. Então, a mensagem original, né? No seu estado original, ela é chamada de texto normal, ou de texto original, ou de texto claro, texto aberto, ou, né? Em última opção, texto plano, né? Então, o que é que a criptografia faz com a nossa mensagem original? Ela realiza um processo, é a técnica de criptografia ou encriptação, encriptação, né? É o ato de você mudar a sintaxe de determinadas palavras, né? Tem criptografia em dois níveis, né? Se você for parar para pensar. Tem a criptografia na mensagem como um todo, né? Você altera a mensagem em si, e tem a criptografia a nível de elemento mesmo, do texto. Então, se a nossa mensagem original é um texto, então você é capaz de modificar o elemento mínimo desse texto para que a mensagem fique incompreensível, digamos assim. E aí, o resultado dessa transformação, no final, chama de texto encriptado ou texto criptografado. Então, a decriptação, né? Então, aí, quando você faz alteração da mensagem original e transforma ele num texto criptografado, ele segue pelo caminho, né? Pelo meio de comunicação e ao chegar no destinatário, ele passa pelo processo de decriptação. É o processo de resolver resolver o embaralhamento, né? Seja do texto, seja dos caracteres, né? Das letras. Então, o intuito é obter o texto original a partir do texto encriptado. Certo? Então, quando você usa esse decriptador ou decriptografador, ele vai transformar o texto cifrado no texto original. ok? E o contrário, né? Quando você testa o original e quer criptografar, é a criptação. Tá? Então, a gente vai bater no nosso horário hoje de aula, tá? Já são 8h14. Eu queria acertar aqui, né? Só finalizar as últimas pessoas que entraram, né? Se vocês já escolheram algum tema dos seminários. Aqueles que já têm o seu tema escolhido, por favor, já trabalhem no assunto porque a gente tem um curto espaço de tempo aqui para fazer essas apresentações, tá? Então, a gente tem até o dia 2, né? Para realizar essa, criar o conteúdo, estudar, né? Ter uma base para vocês poderem apresentar para mim no dia 2. Beleza? Tem alguém online? Perfeito. Show, isso é o Pedro, né? Show, show, show. É isso mesmo. Desculpa, me dá essa hora aqui. Ah, meu amigo, é o reflexo do sofrimento diário, aí, viu? Acho, nem sabe o quanto. Enfim, assunto para outra hora. Enfim, né? Quem ainda não tem, não tem, não tem equipe, vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vai dizer assim, olha, eu vou entrar em tal equipe ou eu fiz uma equipe e vou pegar tal assunto. E se você for entrar em uma equipe já formada, já deixa acertado com os membros que já escolheram aquele assunto, ok? E aí, eu só faço acrescentar. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar essa lista aqui, vou criar uma abazinha lá no Moodle com o nome de seminário, certo? E aí, eu vou só disponibilizar lá as informações que eu já mencionei antes. Os assuntos, as pessoas que já estão alocadas nos assuntos, o tempo de execução do seminário e a pontuação, certo? Certo. Show, 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 show. Alguém tem algum com o prazer? Perfeito. Perfeito. Show. Então, hoje nós estamos liberados, lembrando que eu vou colocar duas atividades para vocês resolverem até o dia 2, ok? Beleza. No caso lá, eu não coloquei adequado, que está com uma atrasada. Poderia enviar, né? Nada não. Pode enviar lá, viu? Beleza. Irmão, tu adicionou outra também, não foi? Ou alguma coisa? Até te perguntei hoje mais cedo. Eu estou, né? Não, não adicionei ainda não. Foi isso? Não adicionei ainda não. Vou colocar hoje de noite. Não, beleza. Perfeito, perfeito. Show. Eu obrigado. No caso, vão ficar três atividades EADs, é isso mesmo, Rony? Exato. São três atividades EADs, mais o seminário, e aí a gente fecha a nossa nota. Cada atividade vale dois pontos e o seminário vale quatro. Certo. Sendo que a segunda atividade e a terceira estão por vir. Exato. A segunda eu já vou postar, porque a gente já passou pelo conteúdo, e a terceira vai ser sobre criptografia. Tudo bem. Que são, respectivamente, as três atividades, né? A semipresencial 04, a 05 que vem hoje e a 06 que eu vou colocar ainda. Entendi. Show? Professor, valeu. Valeu, bora. Show, valeu. Valeu, valeu. Quem quiser tirar dúvida, ainda espera uns três minutinhos. Não tem problema, não. É, professor. Diga lá, Valdemir. Vai ter algum modelo específico de slide, ou pode ser que eu não levei de slide? Você vai ter que colocar alguma... Não, não. Vocês escolhem o modelo. Se vocês preferirem, eu coloco o template da Saten. Mas, para mim, está tranquilo. Está ótimo. Só tem que não esquecer de deixar naquele sentido, né? No sentido de segurança ou auditoria. Exato. É, tem que ser relacionado à auditoria ou segurança. Beleza? O modelo mesmo, de fato, é esse aí. Isso. Exatamente. Beleza? Valeu, Lívia. Rónis? Oi. Mais uma dúvida. E, por exemplo, pode, no meio da apresentação, pode trazer algum vídeo constando a vulnerabilidade, alguma coisa assim, ou tem que ser somente textual, tem que ser... Pode ser também, né? Pode. Eles compartilham, desde que possa ser compartilhado na tela, está tranquilo. Viu? Bacana. Beleza, então. Isso aí já ajuda muito. Não, com certeza. Beleza? Valeu. É porque vocês forem explicar algum ataque que vocês vão fazer, né? Teórico. E eu sugiro que vocês não ataquem de verdade nada. Vou atacar o seu blog. Sugiro, né? Sugiro, né? Só para... Não acontece nada justamente com ninguém, né? Não vai acontecer isso, não. Vai acontecer isso, não. Vocês vão se colocar aí, que é isso. Beleza, então. Então, meus amigos, ficamos por hoje aqui, tá certo? Vou desligando e, como sempre, a gravação vai estar já já lá no YouTube, tá? Então, onde você vai divulgar aí as equipes e os temas no grupo? Só para lembrar. No grupo e no mundo. Ok. Beleza? Valeu, meus amigos. Até... terça-feira que vem. Qualquer dúvida, é só falar lá no WhatsApp. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Tchau, tchau. Interromper aqui a gravação.